Bom dia a todos, desculpa, eu apresentei um trabalho do lado de lá agora e vim correndo, desculpa, tá ok? Bom, esse trabalho é de uma aluna do programa de ensino histórico de geosciências da terra da Unicamp, a Ana Paula, e o objetivo é fazer uma reflexão sobre metodologia de ensino para a educação formal. Essa frase do Paulo Freire é muito interessante porque o Paulo Freire dizia que no âmbito escolar as noções de tempo e espaço são zelosamente preservadas, mas são desconectadas da realidade. E é uma questão que eu, como docente, formadora de professores, me postulo. Será que a sala de aula é ainda o ambiente de aprendizagem? Só um questionamento. A educação ambiental, ela tem se mostrado insuficiente. O fracasso da formação das nossas crianças e dos nossos jovens, eu acho que é claro quando a gente olha os resultados do Enem, quando a gente olha os resultados do PISA. E a Unesco diz que nós precisamos de uma abordagem mais fluida da aprendizagem, que tenha uma amplitude mais contínua, na qual as escolas e instituições de educação formal interajam de forma mais próxima com outras experiências educacionais. Ou seja, a escola, ela não pode se encerrar na sala de aula, ela tem que expandir seus horizontes. E isso se tornará, então, mais próximo à educação com outras experiências educacionais menos formalizadas desde a infância. Nesse sentido, nós trazemos aqui a proposta da utilização do método escoteiro, que tem como objetivo aprender fazendo, desenvolvimento de competências e habilidades a partir do aprender fazendo, como uma aprendizagem não formal, que permite, então, ao aluno viver ter experiências pessoais com as quais ele vai poder interiorizar e consolidar conhecimento, atitudes e habilidades. Então, veja, isso posto, a gente verifica que tem uma forte proximidade com a aprendizagem significativa. A essência do processo de aprendizado significativo é que as ideias expressas, simbolicamente, são relacionadas às informações previamente adquiridas pelo aluno por meio de uma relação não arbitrária e substantiva. Ou seja, o aluno, ele aprende algo com o qual ele se identifica. Então, o método escoteiro, ele é extremamente simples. Ele se baseia, primeiramente, na adesão à promessa e à lei escoteira, a aprendizagem pelo serviço, a aprendizagem pela ação. A aprendizagem pela ação são as metodologias ativas de ensino, como a pesquisação, como o ensino baseado em problemas, como o ensino baseado na problematização, o próprio aprendizado significativo. Se baseia também em um sistema de equipes, numa sociedade de jovens, aprendizagem pelo jogo, muitas vezes de forma lúdica, um sistema progressivo de objetivos e atividades, ou seja, o desenvolvimento de competências e habilidades, ele é progressivo. O aluno, ele vai progredindo em termos de desenvolvimento de competências e habilidades, da velocidade que ele quiser e até o limite que ele quiser. A vida ao ar livre, sempre utilizando o marco simbólico, sempre um cerimonial para celebrar a vida, respeito à pátria, e a presença estimulante de um adulto. Não é o professor, porque muitas vezes o monitor, o escoteiro, o chefe, o guia, ele aprende junto com o garoto, com o jovem. Ele desenvolve aquele conteúdo, aquela habilidade, aquela competência junto com o jovem. Então, veja, o método escoteiro corresponde à união do conhecimento, da habilidade e atitude em relação a algum tema. E isso tem um forte aspecto educativo de uma competência a ser desenvolvida, que envolve não somente o saber algo, o conhecimento, mas também o saber fazer, que é a habilidade, para a aplicação do conhecimento, e mais ainda o saber ser, que é a atitude. Se a gente pensar em metodologia de ensino, são os conteúdos atitudinais, procedimentais, tá? E isso tudo relacionado àquilo que ele está fazendo, a ação sobre ação. Então, veja, como levar o método até a sala de aula? Então, o projeto propõe uma formação continuada à distância, onde o método escoteiro seja proposto a professores da escola, da educação formal, não para que eles desenvolvam o método escoteiro, mas que eles vejam uma metodologia diferenciada para aplicar em sala de aula, tá? Veja, no que diz respeito ao ensino de geossciências, é importante a gente citar aqui a pedagogia das competências do Perrenot, em que um número cada vez maior de jovens adquirem uma maior escolaridade, mas eles serão mais tolerantes ou mais responsáveis ou mais capazes do que seus predecessores para agir e viver em sociedade? Então, hoje, os jovens, os alunos, os estudantes, têm uma porta aberta de informações muito, mas muito, muito maior do que nós tivemos. Entretanto, será que eles fazem uso para agir e ser um cidadão melhores do que nós fizemos no passado sem ter todo esse ferramental? Então, o método escoteiro, ele tem como objetivo despertar o interesse através da aprendizagem significativa, e o objetivo do projeto é criar, aplicar, acompanhar e avaliar cursos de formação de professores a partir do método escoteiro, tá? A metodologia é uma metodologia qualitativa e as etapas do trabalho foram definidas em função do desenvolvimento do curso. Vejam, o escotismo na escola já é uma realidade no Brasil e fora do Brasil. No ano, em 2012, durante o Congresso Mundial de Educação Escoteira, foi possível verificarmos a quantidade de países no mundo onde o escotismo está dentro da escola. Em Taiwan, isso, Taiwan, em vários países asiáticos, o escotismo está dentro da escola. Na Europa, alguns países como Finlândia, Suécia, já começam a trazer o escotismo para dentro da escola. No Brasil, a gente tem algumas experiências em Curitiba, onde teve um projeto de escotismo na escola. Ele não foi 100% efetivo porque houve uma associação com o Secretário da Educação e o escotismo não segue certas burocracias que a educação formal segue. Mas teve resultados bastante positivos do ponto de vista social. No Rio Grande do Norte tem algumas experiências, no Mato Grosso também. E em São Paulo, especificamente, já está em tratativa a União dos Escoteiros do Brasil, através da Diretoria Regional de São Paulo, de um projeto de lei, esse projeto de lei aqui, de criar um programa de estímulos ao escotismo na escola, aonde vai se utilizar o espaço da escola e uma participação voluntária do aluno no escotismo. De forma que a educação não formal e formal possam caminhar juntas. Então, vejam, a ideia é que, através da educação escoteira, possamos desenvolver competências e habilidades não cognitivas, que a escola não prevê e que o escotismo prevê. As competências e habilidades não cognitivas envolvem o trabalho em equipe, a liderança, a proatividade. Isso são competências não cognitivas que somente uma educação não formal poderia desenvolver. E a educação escoteira, através do método escoteiro, que permite ao aluno desenvolver competências e habilidades dentro da sua velocidade de aprendizagem, ela permitiria isso. Algumas referências. Muito obrigada.